Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta e tamo trazendo aqui Soul Mask novamente no canal. É isso aí, recebi o acesso novamente ao jogo. Esse aqui é um dos jogos de sobrevivência com grande potencial que vai sair agora em 2024. Ainda não tem data pra sair, mas eu creio que tá faltando isso daqui, amigos. Então, Soul Mask é meio estilo Konezilla, Smith Empire, esses jogos no estilo muito da hora, mano. Jogo de sobrevivência aqui top. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir as missões que estão ali. A gente começou um gameplay aqui, né? Vamos aqui aprender algumas ferramentas básicas aqui, né? Colocar um ponto aqui na picareta que a gente vai precisar, não tem como. Ok. Picareta e machado, né? Stony Axe. E também aqui uma faca e também uma foice. É importante. A gente já tá, já libera essa parte aqui agora, até na parte da construção já, ó. É, já tá liberado. Vamos fazer o seguinte também. O que que eu preciso aqui mesmo? Agora? Ah é, uma fogueira. Já posso criar a fogueira? Ah, vamos ver aqui. Acho que eu já posso criar a fogueira, ó. Bonfire. Já consigo criar a bonfire. Ah, eu preciso de flint. Mas a picareta, eu já consigo criar ela. Não. Caramba, mano. Onde que eu vou arrumar flint agora? Preciso de flint também, mano. Ah não, tem aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu ver. Use equipe Minecraft 1. Ok. Vamos criar uma fogueira. Vamos criar uma picareta também. Cara, eu criei a foice ou a picareta? Ih, lascou, mano. Machado. Vamos criar um machado também. Deixa eu ver. Eu criei a foice, né? Vamos criar aqui Stone Pickaxe. Vamos criar também um machado. Será que tem fila aqui? Eu acho que não, hein? Ó. Machado também. Vamos criar. Cara, acabei criando... Não, tá certo. Criei... Criei uma só. Uma fogueira. Também vamos criar uma faca. Porque a gente vai esfolar alguns bichos aqui, né? E também precisamos criar algumas ferramentas, algumas armas, algumas coisas aqui, cara. Mas vamos deixar isso pra depois. Cara, tá anoitecendo, mano. Aí lascou tudo, cara. Nossa, peraí. T. Conhecimento. Tocha primitiva. Pronto. Primitivo Apples. Vamos fazer aqui um... Wood Hammer. Wood Bow. Uma lança também. Um escudinho. Ok. Tá. Poupas de linho. Vamos também aprender. Dano de noite já, mano. Ih, lascou tudo. Pra ser... Nossa, mano. Foi o seguinte. Vamos fazer uma tocha. Cara, o bom é que o jogo não tem aquela frescuragem, mano. Tem que fazer um monte de outras coisas. Ah, não sei o que, não sei o que. Enrolando, cara. Igual é em alguns jogos, cara. Tem um jogo aí que é meio complicado. Fica uma enrolação doida, mano. Aqui não. Aqui já é objetivo. Cadê? Vamos fazer aqui, ó. Preciso de... Hope e Line. Ah, eu tenho que liberar essa fórmula aqui ainda. Vamos lá. Vamos liberar aqui. Conhecimento. Eu preciso de ponto. Não, eu tenho ponto aqui. Não, peraí. Mas tá de... Tá liberado aqui já, mano. Carpitaria. Basic Craftman. Basic Taneri. Basic Riven. Pronto, liberou aqui embaixo. Pronto, cordas. Isso aí. Caramba, já tá de noite aí, amigo. Aí, ó. Sente o drama. Pega a tocha. Ó. Joguinho bem similar com a Nexilis, hein. Será que vai... Vai começar a vir... A chegar uma nova level de... De jogos de sobrevivência que pode... Opa, o que é aquilo ali? Ah, aquilo ali tá tranquilo. Até é bom que eu vou pegar aqui um rango. E vai... É... Vai chegar uma nova... É... Level de games que irão... Bater de frente com o Kona. Pode ser, né, amigos. Vamos lá. Vamos fazer mais aqui. Quero fazer uma roupa aqui, mano. Ficar aqui de noite aqui no escuro aqui. É... No frio tá por fora. Ah, eu preciso fazer corda também. Ah, tem como fazer um machadão também. Insuficiente em materiais. Vamos fazer o seguinte. Caralho que tá um problema. Isso. Tinha que ter como colocar essa... É... Ah, por que que não funcionou? Ah, tá. Tinha que ter como... Colocar essa tocha no... Em algum local, na cintura, alguma coisa assim. É, na cintura é meio complicado, né? É pegar fogo, né? Vamos lá. Vamos pegar o mato aqui. As fibras. Cara, a gente tem que correr por... Pra essa água de cá. Não adianta. Tem que ser pra água. Bora. Vamos azar. Pega a tocha. Problema que o bicho vai pegar aqui, mano. Porque... O negócio aqui vai ficar cabuloso. Já tem player. Os players devem estar indo pra lá já. Aí lascou tudo. Deficiente estamina. Os caras já devem estar picando a mouna lá pro... Pra água, mano. Lá pra água. Os melhores lugares. Isso. Nice. Mapa. Tamo chegando aqui. Bambuzal. É por aqui mesmo, hein? Problema se encontrar a onça, mano. Se encontrar a onça aqui, eu tô lascado, tá? Tem uma cachoeira por aqui, hein? Vamo lá, vamo lá. Ó, chegamo aqui, hein? Opa, opa. Que bicho é aquele ali? Ó, já tem frango aqui já, mano. O frango já tá aqui. Que isso aí, hein? Aí sim. Tem água aqui. Deve ter vagalumes por aqui também. Vê se a gente faz a casa. Opa, opa. O que é isso daqui? Cobra? Ah, não. Outra coisa. Vê se a gente faz um barraco por aqui, mano. Ai. Que isso? Caramba, o bicho tá maluco aqui. Vai me chapar, mano. Aí, lascou, hein? Cara, quase que eu fui pro saco, mano. Deixa eu ver se a gente faz alguma coisa aqui rápido, cara. Aqui, ó. Vamos ver aqui no conhecimento. Build. Pronto. Isso aqui é de dormir. Furniture. Pronto. Vamos ver se a gente consegue construir aqui. Ah, eu tenho que colocar ainda aqui. Ainda é ponto, mano. Ó. Preciso de corda. Não, não, não. Não é nem isso aqui, não. É corda, amigo. Isso. Corda. Não, louco. Vamos fazer algumas cordas aqui. Cara, tem um tempão que eu não jogo isso daqui. Já tô até meio assim. Mas eu acho que já dá pra gente poder fazer pelo menos um... Uma fundação aqui. Tá bom, amigo. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Uma fundação. Tá bom. Isso. Faz aí. Pelo menos uma ou duas. Vamos fazer... Vamos fazer duas. Não, faz logo três. Pronto. Tá no oito. Vamos fazer aqui mesmo. Aqui mesmo. Tá no oito. Isso. Agora tô bem safe aqui. Maravilha. O pior que aqui tem que fazer... As casas tem que ser grandes, mano. Porque é tudo gigantesco, cara. O dois. Fogueira. Eu não sei se a fogueira... Build não posso construir aqui. Cara, eu vou fazer uma casa mais ou menos aqui, então... Vem pra cá. Isso. Acho que dá pra gente colocar... Não. Não vou mexer com isso aqui agora, mano. Vamos ver o seguinte. Vamos comer frutinho aqui. Pra matar a fome. Senão a gente vai se lascar aqui, mano. A gente precisa pegar material. Cara, ainda tem um esquema aqui ainda. E é... Pra não deteriorar, você tem que criar uma fogueira enorme ali, cara. Olha lá. Use mini-tools, picareta, ok. Mas tá de noite, tá osso, amigo. Cara, porque saiu fora. Desgraçado do bicho, maldito, cara. Perdi tudo, mano. Olha aí. Desgraçado, cara. Morri aqui? Eu posso nascer aqui? Como que é? Vamos reviver aqui. Cara, o bicho desgraçado me pegou, mano. Caramba, mano. Mapa. Vou nessa direção aqui. Ah, nice. Ali, ó. O problema é que o bicho vai tá lá, né? Aí lascou tudo, cara. Aí o cara tá ruim na estamina, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cará, ó. Percepção. Onde que eu ponho ponto aqui, mano? Ah, aqui sim, ó. Atribui pontos. Físico. Vamos pôr na força. Mais um. Mais dois. Percepção é o quê? Forma, resiste, crescente, produção de ponte, damage, físico, crescente, físico, massa, HP também é bom. Mas vamos colocar aqui na força, hein? Endurance. Estamina. Também é bom. E o resto na força. Ah, não. Nossa, mano. Acabei colocando tudo na estamina, velho. Tá bom. Força, estamina e físico. Cara, eu não sei. Eu acho que escala também, mas tá complicado, né? Não vou arriscar, senão eu vou pro saco aqui. Vamos ver se dá pra criar alguma coisa aqui. Tocha. Dá. Filma a tocha aí, amigo. Vamos embora. Eu preciso criar uma lança, cara. Eu preciso criar uma lança, cara. Pera aí, deixa eu criar uma arma aqui, cara. Pera aí. Não, não tem como eu criar uma lança agora, cara. Não, até tem aqui um... Eu tenho que criar a corda primeiro. Não! Nossa. Ah, cara. Eu tô pendurado. E da hora. Igual no Kona, cara. Aí sim, hein. Oh, maravilha. Cara, que lugar doido isso aqui, cara. Olha só. Sente o drama. A geometria, cara. Do negócio aqui é da hora, mano. Quero saber... Quero saber... O meu localzinho ali. Ah não, o bicho aqui, mano. Ah não, nem esse aqui, não. Isso, fica cansado logo aqui, na hora que o bicho tá aqui na área. Use aqui, transfere. Mano, qual que transfere tudo aqui, cara? É Pion, craft, transfere. Nossa. Tô com tempo pra ver isso, não. Vou tomar dano aqui. Ó, tô falando ao bicho aí, ó. Maldito. Ah, você vai ver não que eu fiz em uma parada aqui, cara. Tá ferrado comigo. Cara, o imbecil não sobe não, cara. Desgraçado, cara. Bicho maldito. Cadê, cadê? O de espirra. Ah, agora tu tá ferrado, mano. Agora tu tá lascado. Vamos, vamos, vamos. Meia hora pra poder fazer, cara. Desgraçado. Isso. Não, você não vai correr, não. Tá correndo agora? Nossa, mano. O cara parece que fumou um má cigarro, cara. Pronto. O que é isso aqui? Antes corre. Ah, ok. Como é que eu faço pra poder coletar? Ah, é a faca, né? Pronto, desgraçado. Bom, vamos pegar uma madeira aqui. É um fogueiro aqui, né? Nem lembro. No escuridão, doido, cara. Tem mais noite do que dia, cara. Mas tá de boa. Vamos pegar uma madeira aqui. Hover se more eficiência com o stick. Tá, ok. É a foice. É usar a foice. Não, amigo. Eu equipei e foi a foice. Isso. Cara, esse jogo aqui é top, mano. Bonfine. Flame of Revival. Após... Building Campfire. Ok. Vou ter que fazer um... Essa Flame of Revival ali, eu acho. Estamina foi pro saco, mano. Isso aí. Ah, eu tenho que fazer um escado urgente aqui, mano. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui... É... Os blocos... De construção. Corda, mano. Cara, eu vou fazer um montão de corda. Pode fazer aí um montão de corda aí. Enquanto tá fazendo corda... Vou fazer o seguinte. Vamos pegar madeira, que vai precisar de madeira pra caramba. Caramba, mano. O cara tá... Só vivo, cansado, cara. Tem que melhorar a estamina mesmo, cara. Isso. Bom, já tô pesado, já. Pesado. Vamos, amigo. É só pular aqui, cara. Isso. Vamos aqui. Mais uma fundação. Diminui aqui. Nice. Ah, tem como fazer um... 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 Waste lumped. A gente coloca dentro do... No corpo. E fica iluminando, mano. Depois a gente vai fazer isso daqui. Precisa daqueles grilos ali. Mas a gente vai precisar daquela raquete, cara. Cadê a raquete? Tá aqui, ó. Vou fazer tudo de uma vez. Não, amigo. Não, não é isso. Não, não, não. Cancela, cancela. Cancela. Cara, que viagem, mano. Isso. É isso daqui. E é uma só. Pronto. Cadê os gafanhoto? Gafanhoto, não. Cadê os... Brilha, brilha. Sumiu, mano. Ah, eu tô cheio. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Depois a gente pega eles. Na próxima noite a gente pega. Cara, só dá pra fazer três isso aqui, mano. Nossa, meu. Me complicou a vida, hein, amigo. Vamos lá. Mais um. Cara, essa aqui tem que ser casa, tem que ser grande mesmo nesse jogo. Não tem como. As bancadas são enormes, mano. Vamos. Só bancada enorme. Só bancada enorme. Bom, vamos fazer o seguinte. É, vamos encerrar por aqui. Vai ter mais vídeo hoje do jogo. A gente vai trazer mais vídeo do jogo. Eu vou fazer primeiro a basezinha comum, igual eu fiz no vídeo passado. Aí depois que tiver feito a basezinha comum, igual nos outros vídeos, a gente inicia da onde a gente parou aqui na nossa aventura. A gente começa a explorar mais o mapa, mais alguns lugares, que vai ser muito interessante. Bom, então é isso aí, galera. Novo jogo de sobrevivência, estilo Koneziri e Mithy Empire. Promissor. Promissor, mano. Muito promissor. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.